Glória a Deus, Senhor do céu, Jesus Cristo era um menino, era um simples carpinteiro, Glória a Deus, escuta. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da galiléia com seu jeito amoroso de palavra Mas aquele carpinteiro pregador começou a encontrar Suas mãos curavam cegue e aleijado e sarava coração O necessitado era pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguido E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe pedir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo de banhão Derramando sangue quente pelo chão Com os pés de mão sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu pelo pés de mão Jesus morreu pelo cordeiro 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 E entra em qualquer lugar Os seus inimigos param para ouvir O que ele quer falar Mas Jesus fala que seu inimigo para para ouvir Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia De repente o capinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um capinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subido devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés de mão sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu como um cordeiro Entra em qualquer lugar Os seus inimigos foram pra ouvir O que Ele quer falar Os seus inimigos foram pra ouvir O que Ele quer falar Glória a Deus Glória a Deus Que Deus nos abençoe Glória a Deus Glória a Deus